Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas magazineluisa.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço e achados do seu canal de ofertas e variedades Sofia TV, seja muito bem-vindo! Muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, a gente posta vídeo todos os dias e a qualquer momento sempre a melhor seleção de produtos para você Então, para não perder os nossos vídeos, basta se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo Cama Casal Vitória Siena Móveis de 405,86 por 289,99 vezes de 32,21 sem juros Guarda-roupa casal com espelho 4 portas, 6 gavetas DJ Móveis de 1.274,99 Cozinha compacta Itatiaia Dandara com 6 portas e 1 gaveta de 1.184,22 por 807,49 à vista Smartphone Samsung Galaxy A30S de 1.599,99 por 1.349,99 em 10x de 134,90 Balcão com tampo Itatiaia 3 portas e 2 gavetas Dandara de 1.699,99 por 1.398,99 à vista Geladeira-refrigerador Consul Frost Free Duplex 386,99 por 2.499,99 por 2.024,10 à vista Micro-ondas Electrolux 34,00 de 899,99 por 494,10 à vista ou 549 em 6,91,50 Conjunto de mesa Renata Carraro 6 cadeiras de 899,99 por 664,50 à vista ou 699 em 12,58,25 Sufá retrátil e reclinável 3 lugares Suede Formata Evolution Sumo Par de 1.424,99 por 854,99 à vista Cozinha completa Polimimóveis Laura com balcão 8 portas e 2 gavetas de 674,99 por 427,49 à vista Guarda-roupa casal com espelho 3 portas de correr 3 gavetas Europa Maranello de 2.267,99 por 1.329,99 à vista Aspirador de pó Portátil em vertical Britânia de 179,90 por 132,91 à vista ou 139,90 em 3,46,63 Fritadeira elétrica sem óleo Efraia Filco 3,2 litros com timer de 599,90 por 346,66 à vista Cooktop H4 Bocas Itatiaia Bivolt de 369,99 por 329,90 em 10,32,90 Faqueiro Tramontina Laguna Inox 100 peças de 599,90 por 299,90 em 6 vezes de 49,98 Fogão Atlas 4 Bocas Automático de 879,90 por 779,90 em 10 de 77,99 Geladeira refrigerador Eletrolux Automático 431 litros Top Freezer de 2.999 por 2.609,10 à vista Caixa de som Bluetooth Mondial Portátil de 449,90 por 349,90 em 6 de 58,32 Cama Box Casal Box Mais Colchão Molas Ensacadas BF Colchões de 1749,90 por 999,90 Smartphone Motorola Moto G8 de 1.599,90 por 1.282,47 à vista ou 1.379 em 10 de 137,90 Conjunto de mesa redonda, tampo de vidro e 4 cadeiras Unimóvel de 881,30 por 629,50 em 10 de 62,95 Rack com painel para TV até 32 polegadas com mesa de centro Arteli de 389,99 por 269,99 Fogão Itatiaia 4 Bocas Mesa de Vidro Bivote de 1.299 por 949 em 10 de 94,90 Geladeira Refrigerador Consul Frost Free Duplex 437 litros de 2.899 por 2.649 em 10 de 264,90 Colchão Casal Plumatex Mola 25 cm de altura de 869,99 por 513,50 à vista ou 539 de 58,89 Cozinha compacta Itatiaia Açaí com balcão 7 portas e 2 gavetas de 899 por 664,91 à vista ou 699,90 em 10 de 69,99 Conjunto de mesa Aço Cromado com 4 cadeiras Estofadas Móveis Carraro de 950 por 613,61 à vista Batedeira Planetária Filco PHP 500 Turbo 12 Velocidades de 399,90 por 313,41 à vista ou 329,97 de 47,13 Fogão H4 Bocas Acendimento Automático Miller Bivote de 1.161,86 por 829,90 Bicama Solteiro Combaú Ciena Móveis de 447,86 por 287,91 à vista ou 319,90 em 10 de 31,99 Guarda-Roupa Casal 10 Portas 3 Gavetas Araplaque de 749,99 por 455,99 à vista Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free Inverse 443 Litros de 3.999,90 por 3.329,10 à vista Treliste Solteiro Bias e Molde de 629,86 por 449,90 em 10 de 44,99 Cama Box Casal Uma Flex Mola Ensacada 60 cm de altura de R$ 1.000,00 por 835,91 à vista Cama Casal Cama Casal Cabeceira com Detalhes Arezzo Rufato de 480,87 por 329,90 em 10 de 32,99 Fogão Quatro Bocas Esmaltec Acendimento Automático Agatha Glass de 819,00 por 719,91 à vista Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free Duplex 375 Litros de 2.599,00 por 2.399,00 por 2.399,00 Cozinha Compacta Itatiaia Tarsila de 1.319,00 por 929,00 em 10 de 92,90 sem juros Esse é o seu canal Sofia TV, inscreva-se Telefone Sem Fio Motorola Identificador de Chamada de 189,00 por 149,90 em 2x de 74,95 Cama Box Hiena Expresso Móveis Caique Móveis de 267,00 por 169,90 em 6 de 31,82 Deixe você também a sua sugestão de produto para os próximos vídeos Conjunto de Mesa Carina Carraro com 4 cadeiras de 799,00 por 569,00 a vista Ou 599,00 em 12 de 49,92 Jogo de Panelas Pramontina Antiaderentes 7 peças Turim de 299,90 por 239,90 em 5 de 47,98 Cama de Casal Dobrável Horizontal Arte Móveis de 750,77 por 600,62,00 em 10 de 60,06,00 Fogão 4 Bocas Esmaltec Branco Acendimento Automático de 999,00 por 773,91 à vista Conjunto de Mesa Redonda Tampo de Vidro 4 cadeiras BM Móveis Tubulares de 685,86 por 489,90 Aparelho de Jantar 20 peças Biona Cerâmica Dona de 219,90 por 151,91 à vista Ou 159,90 em 3 de 53,30 Cama Casal Capesberg de 690,00 por 451,16 à vista Ou 474,90 em 8 de 59,36 E o seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com muito mais ofertas para você Estamos aguardando a sua sugestão de produto para os próximos vídeos Muito obrigada pela companhia Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei E compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo Até a próxima